Canal brega exclusivo É, 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 é o James Boladão Prega a visão, bi Embarango a vida e rolou pela quebrada Eu tô de moto 600 cilindrada Ela ajoelha e me dá uma mamada Ficou de quarto e eu empurrei na cadaca Ficou de quarto e eu empurrei a chibada Eu fico toda a molhadinha Ai, 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 ali, minha bucetinha Eu fico toda a molhadinha Ai, 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 minha bucetinha Que tinha que te deixa a molhadinha Que tinha que te deixá a molhadinha Que te deixa bolhadinha Américo no beat Em baranguá, vida e rolê pela quebrada Eu tô de moto, sei se eu te cilindrada Ela joelha e me dá uma mamada Ficou de quatro, eu empurrei na taca Ficou de quatro, eu empurrei a chibada Eu fico toda a molhadinha Que te deixa molhadinha, molhadinha, molhadinha Que te deixa a bolhadinha Que te deixa a bolhadinha Americano Beach Jando a tua mente Obrigado.